Eu sou a irmã Clara, boa noite, pastora Alain. Eu tô fazendo esse vídeo pra agradecer o Senhor pelas orações que fez pelo meu filho Otávio. Graças a Deus ele se libertou, graças a Deus ele tá na igreja, tudo que aconteceu com ele, graças a Deus. Hoje ele tá na igreja direitinho, tá louvando o Senhor, glorificando. Ele voltou a ser o meu filho de antes, que antes era irreconhecível, né? Porque o bicho tomou conta dele mesmo, ele já não respondia mais por ele. E já viu o bicho nele, incorporado nele. Então, e graças a Deus o meu filho tá bem, em nome de Jesus. Eu agradeço muito, 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 muito de coração as orações, o jejum do Senhor que o Senhor fez. Foi no monte pelo meu filho, ó, me ajudar em oração, né? Eu sou agradecida, muito agradecida, pelo fato do, nós das suas orações. Porque sozinha eu não teria, nossa, jamais, jamais. Eu orei muito, busquei a Deus, mas a ajuda de vocês foram muito importantes na minha vida. Muito importante nas nossas vidas. Porque só...